Olá amigos, trago para vocês hoje o resultado da garimpagem destas moedas de R$ 1,00, que foi feita agora nesta última quinta-feira. Lembro vocês quando eu falei que na outra quinta-feira retrasada eu fiz a garimpagem daquelas moedas de R$ 0,05 e eu conversei a vocês que o que me deixou mais contente foi eu ter conseguido abrir um canal para garimpar moedas de R$ 1,00, e aqui está eu com o resultado. Eu fui lá, voltei lá naquele mercado, e o pessoal me recebeu muito legal mesmo, receberam muito bem, estavam com 18 moedas de R$ 1,00, eles tinham né, aliás eu tinha só R$ 18,00, eles tinham até mais moedas, aí eu peguei 18 moedas de R$ 1,00 e aí está o resultado desta garimpagem né, aí eu cheguei em casa, fui dar uma examinada nas moedas com carinho, com calma, e aí é aquela pergunta de sempre, bom você pegou 18 moedas e aí, o que que deu desta vez? De novo, eu confesso a vocês que fiquei super contente né, o melhor resultado do lugar foi justamente ser recepcionado pelo pessoal e eles fazerem a troca comigo, esse foi o primeiro item que me deixou muito satisfeito neste garim. E aí eu fui examinando as moedas aqui em casa, e aí eu acabei né, recebendo aqui moedas de, as moedas bonitas de 2019, e aí olha só que eu consegui lá, apesar que eu já tenho né, mas muita gente reclama, poxa eu não consigo garimpar essas moedas, não chegou aqui, muitos par do Brasil pessoal ainda não chegou essas moedas né, tem gente que não consegue garimpar, aqui está ó, ciclista olímpico aí né, consegui esta, e olha só que eu consegui aqui, o mascote Vinicius, então para vocês verem, não veio nenhuma outra diferente, mas estas duas já me deixou muito feliz, por causa justamente disso, você vai garimpar e não sabe o que vem né, e você tem que ter a paciência de garimpar, de procurar sempre, de ir em busca sempre, então estou muito contente com o resultado, e aquele que eu falei para vocês, ficou aberto o canal lá para mim, continuar garimpando né, isto que é o mais importante, você ter lugares para você garimpar, senão complica né, então está aí o resultado da garimpar desta última quinta-feira, e está aqui o resultado, porque eu dei continuidade que eu tinha começado, que eu falei para vocês né, da garimpar dos 5 centavos e agora cheguei nas do real, com o canal aberto, vamos ver até eu garimpar as de cinquenta, as de vinte e cinco, e vamos trabalhando aí, e conseguindo o material para o nosso canal de vídeo e para a minha coleção, espero que vocês tenham curtido, eu mostro mais esse vídeo para vocês, para que, para que vocês fiquem assim, ah, não vou desanimar, o Mauro vai lá e sempre consegue, agora a cotação dessas moedas aqui, o pessoal fala muito de dinheiro né, mas pelo coin, essas moedas aqui não chegam a 15 reais cada uma, a de, a do mascote que está acho que uns 12 reais, e essa aqui das outras é oito e pouco, nove e pouco, não passa disso viu, mas tem gente aí que vai pelo mercado paralelo, não pelo coin, o coinet é esses valores, não tem, não tem o que errar, mas o mercado é do numismático aí, existem outros valores do mercado, então vocês, por favor, se tiverem que vender algum, negociar, busquem o melhor preço, que deixe vocês contentes, tanto o comprador como o vendedor, ok, um grande abraço para todos, estamos juntos, fiquem na paz.